o filho de uma puta eu esquivei, gordo não é, era o filho da puta era o filho da puta cara, joguei o controle, deu uma girada assim no app quase pegou no monitor, viado quase ia ter que apressar a compra dele quase ia ter que apressar a compra do monitor, viado tá com a peste